Olá, internauta, vamos então a mais uma edição do Sete em Destaque. Segundo o ministro dos Transportes, o alagoano Maurício Quintela, o projeto do aeroporto de Arapiraca nunca saiu do papel porque o Estado não disponibilizou terreno para construí-lo. Veja a matéria completa no setesegundos.com.br. E em Maceió, na manhã desta segunda-feira, três criminosos tentaram assaltar um coletivo no bairro Jacintinho. Um sargento da Polícia Militar reagiu ao assalto. Ele ficou baleado, um criminoso morreu e um passageiro também. Duas delegacias especializadas da capital estão à frente das investigações deste assalto. E para a gente encerrar esta edição do Sete em Destaque, o governo do Estado encaminhou para a Assembleia Legislativa Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores da Uneal, Universidade Estadual de Alagoas. Os professores estão em greve há uma semana. Essas e outras informações você acompanha no setesegundos.com.br e também pelas redes sociais no Facebook, pela fanpage e se inscrevendo na página do YouTube, no canal do YouTube. Fábio Lopes, direto da redação.